A CIDADE NO BRASIL Lewis... Lewis, qual é o plano? O que fazemos agora? Espere como um soldado. Espere como um soldado. Estou muito assustada. Espere. Podemos sair dessas se formos espertos. Espere como um soldado. Eu não vou me entregar. Eu não vou pra cadeia, tá bom? Eu só preciso pensar, porra! Mas ninguém precisa morrer. Cala a boca! Ok?